Engraçado Não sei o que se passa comigo esta noite Mas vejo-te como pela primeira vez São só palavras Sempre as palavras Que nada dizem Não sei como é dizer-te, mas Só as palavras Tu és o princípio e o fim da minha vida Palavras fáceis Palavras frágeis Palavras frágeis Que se desdizem O amor que hoje de amanhã E contradizem Sempre Mas tudo acaba Chegou o fim Tudo me diz que dizes nada Falando-me assim És como a brisa que faz onular os girassóis E roubo a profunda, rosas no seio dos jardins Nem o mel Nem as palavras doces Às vezes não te consigo compreender Serão para mim Mas podes bem dizer-te a quem chore Os girassóis à noite no jardim Eu deixo as palavras à solta no vento Perpassam por mim Mas não ficam cá dentro Deixo a dizer-te ainda uma palavra apenas Parole, 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 parole Ouve-me Parole, parole, parole Por favor Parole, parole, parole Juro-te no amor Juro-te no amor Parole, 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 parole É apenas palavras Lançadas ao vento É o meu destino falar-te Falar-te como se fosse pela primeira vez São só palavras Sempre as palavras que repetias Como eu gostava que me compreendesses Palavras só Que me ouvisse ao menos uma vez Palavras lindas Palavras oucas que soam falso Tu és o meu sonho proibido Me faz em dó A minha única razão A minha última esperança Ninguém te cala Na tua boca Só a mentira que me fala Ah, deixa-me só A tua voz é a única música Que faz dançar as estrelas no espaço Nem o mel Nem as palavras doces Se tu não insistisse Inventava-te não Serão para mim Mas podes bem Dizê-las a quem ouça Os roxinois À noite no jardim Eu deixo as palavras À solta no vento Percaçam por mim Mas não ficam cá dentro Deixa-me dizer Tenho ainda uma palavra só Parole, parole, parole Parole, parole Parole, parole, parole Parole, parole Parole, parole, parole Surto eu Parole, parole, parole Parole, parole Apenas palavras E leva do vento Parole, parole, parole 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 Parole, 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 parole Parole, parole, parole Apenas palavras E leva o vento